Você passa o delineador e aí quando você delineia os seus olhos, você acaba derrubando ele. Sou a Catarina Pladião, maquiadora profissional e professora de automaquiagem especialista em pele madura. Estou revelando os segredos da automaquiagem para você que quer realmente rejuvenescer de 5 a 10 anos e viver a maturidade com segurança e linda. Agora, você passa o delineador e aí quando você delineia os seus olhos, você acaba derrubando ele. A nossa pálpebra fixa, ela já caiu, ela cobre a pálpebra móvel, ela vai lá, vai derrubando a sua pálpebra, ela derruba esse cantinho do olho, ele já fica com aquele cantinho mais tristinho, mais caidinho, não é mesmo? Você pode delinear os seus olhos? Pode! Pode passar um lápis, um delineador? Pode! Claro que pode! Deve, porque realça o nosso olhar, mas para um pouquinho antes. Veja aqui, como é que eu faço? Eu vou te mostrar. Bem, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, um pouquinho antes do final, olha, uns dois, é, antes do último tufinho de cílios, você vai parar, para, virar, vem com um pincelzinho assim, chanfradinho, aí você vem com um pincel, traz ele para cá, como se você estivesse trazendo o traço para cá, pode até fazer com o dedo assim, ó, dá uma esfumadinha aqui no final do olho, esfuma, esfuma assim, para não ficar aquela marca de onde realmente ele, até onde realmente ele veio, onde ele parou, e pronto! Você fica com o seu delineado bonito, sem derrubar os olhos. Olha só, como com essa técnica, esse detalhe de terminar um pouquinho antes, esfumar o finalzinho do lápis ou do delineador, você não derruba os seus olhos, não derruba a expressão do seu rosto, e você vai poder, ó, ter aquele olhar lindo, e dar aquela piscadinha, não é mesmo? Se você gostou, curtiu, está aqui no meu YouTube, se inscreve na minha página, ativa o sininho, vai lá no Instagram, e no Face, então, vai lá no Facebook, curte a minha página, segue minhas postagens, compartilha minhas postagens com as suas amigas de pele madura, porque esse espaço agora é nosso, nós temos, finalmente, um espaço para nós, mulheres de pele madura, venha!